Esse aqui é o lance do primeiro pênalti para o Atlético Mineiro contra o Grêmio. O pessoal tá contestando muito, no caso, um pênalti do João Pedro no Brian Palácio. Na verdade, os dois pênaltis aqui no jogo foram cometidos pelo João Pedro. O que vocês acham, pessoal? Olhem só, como chega ali, o João Pedro coloca o pé e o Palácio tropeça no pé dele. O Palácio, literalmente, tropeça no pé dele. E ele atrasa a passada, o Klaus estava em cima e marcou. É nítido que o Palácio dá uma atrasada na perna. Quando chega a perna do João Pedro, ele tromba no pé ali do João Pedro e acerta um biquinho na chuteira do João Pedro. Esse aqui, gente, eu acho um pênalti muito duvidoso. Olhem aí, mostrando para vocês aqui mais aproximado. Vou repetir de novo aqui para vocês. Podem ver que o jogador do Grêmio coloca o pé no chão e o jogador do Atlético vai e acerta o pé dele. E chuta o pé dele. Só que tem um outro ângulo que eu já vou mostrar, que é nítido, que o jogador, o Palácio, ele atrasa a passada e vai segurando o pé até acertar o pé do jogador do Grêmio. Para mim, esse aqui não foi pênalti. O segundo foi porque ele pulou com a mão aberta, se tabanado, mas tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Observem aqui, o João Pedro está vindo, vai aparecer aqui no canto. O João Pedro coloca o pé tentando disputar a bola. Olhem só. Aí ele pisa. No que ele pisa, observem o pé aqui, o pé que está para trás aqui do Palácio. Olhem só. Quando ele vem arrastando, arrastando, arrastando. E ele tem o contato. Olhem aqui. Ele faz o contato com o pé do João Pedro. Ele não dá a sequência na passada dele. Pelo contrário. Quando ele viu que o João Pedro coloca a perna, ele arrasta o pé dele procurando o contato e acerta o pé do João Pedro. Aqui um pouco mais aproximado, olhem só. O pé aqui do João Pedro, ele pisa e vem o Palácio e acerta. Por que esse pé do Palácio aqui está arrastando? Por que esse pé aqui não está no alto para dar uma outra passada? E observem a ponta aqui do pé, que ele já está projetando. Ele já sabia que ele ia tocar no pé do jogador adversário. Então ele já projeta. E não dava esperar muito do árbitro, porque o árbitro era o Klaus, né? O Klaus, ele ajudou o Atlético no jogo todo, praticamente. Ele pendeu muito para o lado do Atlético. Ah, você é gremista. Não, não sou gremista, mas o Klaus, ele tem disso. Quando ele quer pender para o lado de um time, sai fora. Não tem jeito, ele vai ajudar o time até o final. Então aqui, igual eu mostrei para vocês, olhem só. Por esse ângulo aqui, então, gente, olhem só. Tem aqui a disputa. O jogador deixa o pé para trás, vem arrastando e acerta o pé aqui, no caso do João Pedro. Olhem só. Então, para mim aqui, não foi pênalti. Quem busca o contato aqui é o jogador do Atlético, não o jogador do Grêmio. Foi o que abriu a reação do Atlético. Nesse momento estava 2x0, aí foi 2x1. Depois teve um outro pênalti, que igual eu falei para mim, foi pênalti. E no final, depois o Atlético acabou virando o jogo. Mas aqui, gente, o Klaus em cima, o VAR vendo. Eu quero ver a análise do VAR quando sair. Se eu estiver errado, se alguma coisa mostrar diferente, eu vou trazer caso saia. Caso. Normalmente o VAR, em lances assim, não está saindo mais análise. A CBF não está disponibilizando, beleza? Mas essa é a minha opinião. Para mim, não foi pênalti aqui. Quem procura o contato, igual eu mostrei para vocês aqui, é o jogador do Atlético. Mas deixe sua opinião nos comentários. Você concorda ou discorda? Foi ou não pênalti nesse lance?